Na manhã desta última quarta-feira, dia 1º de novembro do ano 23, eu estive acompanhando a equipe do SAI, diretor Tiago Mararó, sua equipe, a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal e também a Cogé, visitando algumas localidades do sertão de Ipô e também de Perissorreiras. Foi constatado vários gatos na rede que liga a doutora à cidade de Ipô e também a doutora que liga à cidade de Perissorreiras. Vários gatos foram achados e foram constatados pela equipe que estava na Blitz e esses gatos foram desligados da rede. O trabalho foi com bom êxito. A Guarda Civil Municipal junto com a Polícia registraram toda a situação e foi constatada esta operação na manhã desta última quarta-feira, dia 1º de novembro do ano 23. Olha aí, gente, ó, mais um. Aí vai aqui, aí ela dá um vazamento e vai para algumas residências. É. É.